Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu trago aqui para vocês uma bancada de suculentas variegada, né? São aquelas com a pigmentação diferenciada, onde tem verde com amarelinho, verde com rosa, verde com branco, enfim, cada um apresenta uma variação. Olha só, essa daqui, ela apresenta uma variação de rosa com verde, mais um branco claro e aqui um roxo. Aí tem essa aqui, uma gracinha por sinal, tá quase um cinza puxando por verde. Aí essa aqui, gente, que é muito mimosinha, um amor de cor até o talo dela é diferenciado, que é roxinho. Amo essas cores, sou apaixonada por essas cores. Aí temos essa aqui, que é branca com verde, né? Apresenta duas colorações só. Essa daqui, duas colorações. Essa aqui tem praticamente três colorações, que são a branca, verde e a roxa. É um roxinho bem clarinho. Essa daqui, gente, é uma calanchói, muito bonita, por exemplo, que eu acho, né? Muito bonita, que ela tem as bordas rosa pra roxo e com esse amarelinho e o verde de fundo. Aí vem essa daqui, né? Que eu também gosto muito, eu acho ela muito bonita. Uma coloração bem legal. Aí vem esse cacto, variegada. Olha só, ele já nasceu, já me deu um outro aqui, ó. Eu plantei ele esse ano, já me deu um outro pendão aqui. Estou muito feliz. Aqui tem essa daqui, parece mais uma folhagem. Não sei nem se ela é uma suculenta ou não, mas ela é bem gordinha e as folhas meia, é assim como se fala, é peludinha. É muito bonita também. Aí tem esse aqui, que é uma variação também, de branco com verde, um pigmentozinho nas bordas de roxo. Roxo, rosa, pink. Aí, este cacto, também, ele é branco com verde, que eu acho muito bonito, né? Uma variação bem bacana. Aí vem essa calanchói também. Agora, eu até esqueci o nome dela, mas ela também tem essa pigmentação, né? Diferenciada. É muito bonita. Eu gosto muito dela. Essa... Esse daqui é um cacto, da mesma maneira, né? Ó, com essa variação. Branco com verde. Eu acho que praticamente todos os... Os variegadas, eles são assim, né? Deixa eu pegar esse aqui na mão, porque ela tá... O interessante desse daqui é esse dedinho de moça aqui, né? Acho que é um dedinho de moça, que ele é... Branco com verde. Não dá pra ver muito bem, assim... Mas ele é branco com verde. E as pontinhas dele, bem nas pontinhas, ele é rosa. E essa daqui, também, que é uma variação, também. Essa é a mesma, daquela que eu já tinha mostrado antes, né? Agora, tem esse cacto. É um outro tipo de cacto. É outra espécie de cacto. Que tá com essa variação, também. E aí, esse dedinho aqui, também, com a variação diferente. Diferenciada. Essa daqui, já... Já mostramos. É mais um... Uma que tem aí no... Na bancada, né, gente? Mais uma na bancada. E essa daqui é a última, que eu achei ela, assim, um show. Não chega a ser igualzinha a outra. É um pouquinho diferente, mas é pouca coisa. Mas é diferente uma da outra, gente. Não parece, mas é. Ela é bem legal, bem bonita mesmo. O caule dela é bem roxo, né? E as bordas dela é bem diferenciada. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das... Das minhas suculentas variegadas, né? Que são todas essas aqui. Tem mais alguma que não coube aqui na bancada. Se vocês gostaram, deixem seu gostei. E muito obrigado, mais uma vez, a todos os novos que estão chegando. Eu sou muito grata a todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. É uma próxima oportunidade.